Então nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do canal A Voz Celeste, vamos sonhar, vamos juntos! Opa, vai na frente meu pai, mineirão lotado, a torcida do Cruzeiro fazendo barulho, ensurdecendo A festa incrível que faz o torcedor Celeste do Mineirão, desce o time do Atlético na tentativa Na jogada armada pelo lado esquerdo, o cruzamento, a tentativa do cabeceio do Hulk Faz firme catar do Cássio, sai jogando rapidamente, contra-ataque pela ponta esquerda Bola rolada para Nonato, já viu Roberto Gaúcho correndo livre de marcação No meio, devolve de novo para Nonato, linha de fundo, levanta a cabeça Caprichou no cruzamento, Joãozinho na cara do gol, bateu e gol! Do cruzeirão cabuloso, Joãozinho lá dentro, lá dentro, lá dentro, na casa dos 35 minutos da etapa final Para fazer a festa do povo Celeste, Joãozinho! É festa do torcedor azul, Samuel Venencio! É muito craque reunido, é uma constelação! A jogada que veio com Nonato, a tabela com Roberto, de craque para craque Até o cruzamento na medida, é assistência, né? O Roberto não cruza, ele faz amor! Um cruzamento para o Joãozinho que chegou com a penetração e tudo para mandar para o fundo da rede Joãozinho, um bailarino da toca! Ô goleirão! Deus perdoa! Joãozinho, um bailarino não, olha o cruzeiro na frente! É gol do cruzeiro, Arthur! Com Joãozinho! Com Monato! Com Roberto Gaúcho! Não tem brincadeira não! E principalmente com esse gênio, ídolo da nação azul! Na verdade, três ídolos! Mas foi Joãozinho que botou lá dentro, na rede! No pedacinho que a galera gosta! O cruzeiro é o dono da festa com Joãozinho! Agora cruzeiro 4! Rival nada! Rival nada! E aí E aí